Pessoal, muita gente perguntou, mas e os periféricos, a Unesco também? Mouse e teclado, como que funciona? Mouse e teclado, pessoal, é do player, não tem como você exigir que o cara jogue com outro mouse, afinal, mouse é questão, como eu já falei, de pegada, cada um... As vezes se eu pegar o mouse do Meligenio, eu não vou ter o mesmo rendimento que eu tenho com o meu mouse. A única coisa, sim, no caso, é o fone de ouvido, que daí eles usam um abafador, tá? Eles usam um fone, um mic, na verdade é um abafador com mic. Pode ver que eles estão todos com um fone in-ear, na verdade, que é aquele fone interno de orelha. Então eles usam esse fone e por fora um abafador que realmente, tipo, isola tudo. Eu usei um desses na BSOG, que eu tava tirando foto lá pro pessoal da Uranus, e eu falei, tá, deixa eu ver se funciona mesmo. Meu, esse daí é abafador de obra, sabe? Aquele que não passa nada de som. Bom, o cara tá com a britadeira do lado, você fala, oi, tudo bem? Como... O que que tá acontecendo? Você pode dormir. É, muito louco, realmente, cara. Você não consegue ouvir nada, realmente, Dudu. Não, Spinks, foram vocês que pediram a câmera pro Mavi cair. Eu não falei nada. Como assim, gente? O Spinks falou que eu tiro com o Mavi, que eu não perco a chance de zoar ele. Eu não falei nada, eu só repeti o que a galera queria. Não, em nenhum momento em zoar o Mavi, cara. Não sei nem o que tá tirando essas ideias aí. Mas vamos lá. Deixa eu fechar aqui a tua câmera. A gente tem, então, primeiro mapa Locker, segundo mapa Lankandan e terceiro mapa Downbreaker, então, né? Acho que não tá lá. Não sei, perguntaram até ali se tem um live. Não, acho que não tá live, não. Ou tá. Acho que tá live, sim, senhores. Até teve um caster que perguntou, que não sabia. Pois é, porque, na verdade, não teve... não teve mensagem do... Parabéns, começaram antes de todo mundo. Ah, vamos lá, né? Fazer o quê? A gente tá vendo ali o Mavi tentando marcar ali no respawn. Não conseguiu. Vai sendo eliminado o Júlio novamente. Alpha e Bravo, double cap pro time da... da... da Dexeric. A bandeira Alpha vai sendo dominada novamente. O... o Nesk vai marcando ali o posicionamento dos jogadores da SK nessa bandeira também. Já foi desligando o laser pra não se denunciar. Tá ouvindo os passos, provavelmente, do avanço dos jogadores. Mas, nossa, Nesk, num pezinho ali, ele acabou sendo pego no contrapé de surpresa. E a gente vai vendo a bandeira Bravo também sendo contestada pelo time da SK. Por enquanto, ali começa ali... O time agressivo, novamente, do time da SK na bandeira Charlie. Bandeira Bravo dominada, mais uma vez, pela Dexterity. 130 tickets A-110. Um incendiário, novamente. E a gente vai vendo ali, por enquanto, o Nesk tentando rotacionar em direção ao corredor L. Vai sofrendo muita supressão. Conseguiu pegar mais umas eliminações dos jogadores da Dexterity. Consegue eliminar mais um Wagner. E a gente vai vendo ali, por enquanto, conseguindo manter ali um resultado tranquilo nesse início de primeiro round, Retalha. Alpha e Bravo, double cap. 123 tickets A-105. E vamos que vamos. Alpha e Bravo, eles viram que vão perder Charlie, no caso, avançaram da Bravo pra Alpha. Conseguiram tomar justamente com um rush de três infantarias ali. O Julio tentou segurar Bravo uma hora, não deu muito certo. Pode ver que o Nesk tá fazendo sozinho ali na neve. Mas vai tomar pressão do Fred e do Dica. Não deu certo. Mais uma vez, acho que temos um jogo bem disputado aí. Tá prometendo ser. Por enquanto, 22 eliminações. Por enquanto, nada. Já temos 22 eliminações aí pro SK contra 19 da Dexterity aí. 6-4 do Wagner. O Dica, 3-4. O Malisson, 5-4. E a Hysteria. A Hysteria, 6-4 também. Pois é, a gente vai vendo ali o Dica conseguindo uma eliminação em cima do Julio. Vai ressuscitando seu companheiro de equipe. Novamente pegando ali por trás o Nesk. Eles vão tentando avançar nessa bandeira Alpha, mas não conseguiram. A gente vai vendo mais uma vez sendo ressuscitado o Nesk conseguindo mais uma eliminação. Descendo agora pelo A Hysteria. Alpha, Bravo e Charlie é triple cap do time da Dexterity em cima da SK. Aí seria também junto com o Fred perto da Guarita. Vai sofrendo muita supressão os jogadores. Julio e o Nine também segurando mais uma vez o avanço dos jogadores da SK na bandeira Bravo. Alpha e Charlie. Novamente o Fred conseguindo mais uma eliminação em cima do Mavi. Double kill em cima do Julio. E a gente vai vendo ali. Será que ele consegue uma terceira? Triple kill do Fred em cima dos jogadores da Dexterity que ficaram ali um pouco desesperados nessa bandeira Bravo. Vão morrendo um a um. A bandeira Alpha vai sendo dominada novamente. O Mavi vai ressuscitando seus companheiros de equipe. 106 tickets a 78. Por enquanto a vantagem ainda é da Dexterity. Mas já vão perdendo ali alguns tickets preciosos nesse início do primeiro round, Atalha. Tem Yol. A Dexterity já escapando pra Bravo. Aquela coisa do Rush. Eles tentaram... Viram que perderam o Charlie. Já foram escapando ali com o Mavi e com o Wagner. O Vag ficou no meio do caminho. Não conseguiu passar. E o Mavi vai tentar segurar o respawn. Ou vai fazer as costinhas ali do Dika. O Dika já tá ligado. O Dab tem em cima. Já marcou um jogador. Ele sabe que tem o segundo agora pra fora da parte da neve. Ele acaba sendo eliminado novamente. O Rex vai eliminando o Mavi. O Wagner, junto com seus companheiros de equipe, vão tentando dominar a bandeira Charlie mais uma vez. Não conseguiram. O Júlio acabou eliminando o Rex. Tava ali próximo. Nine também esperto. Vai dominando a bandeira Charlie. 2 agora. O Mavi vai sendo eliminado novamente. Trocando as kills. O Nesk agora vai ressuscitar seu companheiro de equipe. Não, não conseguiu ressuscitar. Vai tentar trocar as kills. Não conseguiu. Fred e o Dika conseguiram belas kills. Impressionante agora. 87 tickets a 68. O Nine novamente tentando fazer um backrage. Na bandeira Bravo. A bandeira Alpha vai ficando com o time da S.K. Pego de surpresa. Hyceria aí vai conseguindo mais uma eliminação. Vai subindo novamente na montanha. Ficou muito esperto. O Wagner aguardou o tempo certo. Sobrando apenas o Fred agora. No respaldo da bandeira Bravo. E a gente vai vendo aí por enquanto. O time da Dexterity ainda assim dominando no primeiro round. 83 tickets a 59. Bravo e Charlie. Double Cap. É a grande chance aí da Dexterity vencer. Triple Cap novamente. E olha só, Retalha. Vencendo esse primeiro mapa. Vai chegando com muita moral no segundo aí. Espero realmente que a gente consiga manter, né? Assustando o pessoal da S.K. Teve um erro de comunicação ali. Entre o Dika e o Fred. O Fred passou bravo. Ouvi o Nine passando embaixo. Pelo menos eu creio que até eu ouvi. O Dika tava no alarme. Ao invés de marcar, ele recuou pra Alpha. E de costas. Nem ao menos tentou olhar por trás. Então eu acho que o Fred não comunicou. Mas por enquanto aí. 47 eliminações pra cada time. Muito igual. Questão do Wagner sendo muito sólido aí. 12-8. Mavi 10-8 aí. Mavi conseguiu ter o foco que tava todo mundo pedindo. E olha a posição do Nesk dentro da Alpha. É, a gente vai vendo ali. Ele deitadinho, marotando, né? Por detrás ali da pilastra. E isso é uma posição muito ruim pra quem quer invadir a bandeira Alpha, né? Porque ele tem a preferência realmente do Pixel. Ele consegue ali pegar mais algumas eliminações. O time da S.K. Vai dominando novamente a bandeira Charlie. A bandeira Alpha ainda continua sendo a Dex. O Wagner novamente vai tentar pegar um Pixel. Não conseguiu achar ainda os jogadores. Vai tentando se aproximar mais uma vez. 78 tickets a 24. E é isso que não pode acontecer. O que tá acontecendo direto com a Dex Sarit, o Retalha. Começa muito bem. Nossa, bela kill de Hex. Do Mavi em cima do Malicium. Mas começa muito bem no início do jogo. Aí vai chegando pro final. Começa a deixar o time adversário tomar conta das bandeiras. Começa a sangrar. E vai perdendo aquela vantagem expressiva do início do round. Deixa a peteca cair. Mas acho que agora não vai acontecer não. Pode ver que eles estão lidando muito bem com o Double Cap. Já tem ali, ó. O Wagner escapou pra Charlie pra manter ela. E já estão buscando. Não, só não foi o I porque... Calma aí que travou aqui. Opa. Só não foi o I porque eu tinha um Gika vivo ali. Mas já escapou pro Triple Cap. É isso aí. Eles já vão fechando a bandeira brava novamente. Quase um Triple Cap ali fechado. O Júlio novamente com a sua MBT LOL. 66 tickets a 7. Vai descendo muito rápido agora os tickets da SK. E a gente vai vendo aí a Dexterity. O Brasil aí já levando o primeiro round pra casa. Tranquilo. 66 vai descer agora mais uma vez pra fechar com uma bela vantagem nesse início de jogo, Retalha. Boa vantagem. Deu pra ver que agora não tá mais tanta bobeada. Você vê ali o Nine terminando positivo. Então acho que foi realmente aquela hora o susto de... estar na frente de câmeras, estar na frente de um monte de gente ir jogando. E começaram a encaixar as kills necessárias. Ainda, claro, tem um erro ou outro aí que dá pra se notar. Mas o back tá funcionando. Eles tão virando a flag no tempo correto. Então tem tudo pra ganhar essa partida. Como apostei, GG, Dexterity. Acho que Locker vai ser da Dexterity. O segundo mapa... Qual que era mesmo? Até perdi aqui. Lancan. Não sei porque que a SK foi escolher Lancan, mas... Eu acho que eles estavam contando com o que o Mavi falou na entrevista, né? Que ele não... Ele criticou bastante o mapa Lancan, Dani. De repente eles querem usar isso a favor deles. Mas não sei se vai dar muito certo. É, vamos lá, né? Vamos ver. Eles tinham que escolher, né? Ou Lancan ou Downbreaker. Eles viram a Dexter jogando Downbreaker. Então, sei lá, vamos ver Lancan pra ver como se rola alguma coisa. Pois é. Já que eles já estavam com medo. É isso aí, galera. A gente vai acompanhando, então, daqui a pouquinho, o início do... Do... Do segundo round. Vamos que vamos. Faltando apenas 40 segundos. O time da Dexterity aí já vai com uma vantagem de 66 tickets do primeiro round. Conseguiram fazer o cusco ali, mais ou menos, pra parte exterior. Provavelmente eles vão tentar avançar ali pra bandeira Charlie. Pra tentar fechar essa linha de Alpha e Charlie. E tem que tomar muito cuidado agora com o avanço da SK. Pela escada de ligação aqui da bandeira Alpha. Vamos ver como é que vai ser isso aí agora, tá? Dexterity agora pelo lado russo. Começando do lado perto da Alpha. SK vai forçar. Vamos ver se vai ser interno ou se eles vão focar lá fora. Um jogador... Ah, tá. Beleza. O Mave ali ficou ali no L também. A gente tá vendo ali que os jogadores da SK vão tomando conta da bandeira Bravo. O Nine vai avançando, acaba sendo eliminado. Não conseguiu tomar o cover suficiente. Mas são dois jogadores agora. Dex vai morrendo mais um. Olha que vacilo da Dexterity nessa bandeira Charlie. Podia ter tido um pouco mais de calma. O Mave vai conseguir eliminar mais uma vez o Fred. E ficaram sozinhos aí na bandeira Alpha. Acho que ali foi um pouco de... Não despreparo, mas... Fizeram rushar os dois. O Wagner e o Nesk juntos, se eu não me engano. Sendo que um pelo menos tinha que ter aguardado ali no morro. Né? Pra poder virar. Depois agora o Nesk, o Nine conseguiu escapar pelo meio. Deu respawn pro Wagner. Wagner tá virando. E é o Nine já passando pra Bravo. Mas tem rush da SK na alta. É isso aí. Eles tão vendo agora. Pegando a primeira eliminação. O Mave teve um jogador próximo ali da Smoke. Mas acabou sendo eliminado um a um. Sobrando apenas o Jika na bandeira Bravo. Nossa, que virada do Jika ali em cima do Nine. Conseguindo ali conquistar ainda a bandeira Bravo. Mais uma eliminação. Double kill do Jika. Em cima dos jogadores da Dexterity. 137 tickets a 133. Alpha aí, Charlie. Double cap. O Jika vai avançando ali com tudo que pode. E tem vantagem pra avançar, na verdade. Vão se segurando ali tranquilamente na bandeira Alpha. A bandeira Charlie vai sendo dominada sozinho. Agora o Nesk vai tentando marcar ali o pixel. Vai acabar sendo eliminado, hein. Tem que tomar muito cuidado. Vai retornando novamente. Virou a bandeira. Passou por detrás aqui da pilastra. Próximo da guarita. Embaixo da escada. E a gente vai vendo ali por enquanto. Ele tentando marcar ali o avanço dos jogadores. Deitadinho, né. Estava esperto. Conseguiu pegar o Fred. Vai recuperando a bandeira Bravo. Double cap. Bravo e Charlie mais uma vez. 183 tickets a 122. E aí vai se segurando ali por enquanto. Administrando muito bem os tickets aí. No início do segundo round. Então segurar agora. O Vagner, você pode ver que ele tá numa posição muito chata ali. Mas já sabem. É o famoso Nielsen. O pessoal do SK não é bobo não. É. Acabou pegando ali. O Gika tava esperto. Conseguiu eliminar. O Nielsen também tava malandro. Tá com a sua Magnum na mão pra ver se consegue pegar. Não conseguiu. Se pegasse ia ser um highlight aí do menino terremoto. E a gente vai vendo aí. Olha, ele tá ali. Ele tá com o mousezinho dele, viu. Tá com o mousezinho dele? Tá. Imagina o pessoal que passa. Os europeus passando. Fala, meu, que mouse que é esse, cara? Como assim? É. Pois é. A gente vai vendo ali por enquanto o Nash tentando pescar algumas eliminações. Acaba sendo eliminado logo em seguida o Nine. Vai buscando agora mais uma kill. Vai ressuscitando seu companheiro de equipe. Já marcou agora no corredor do bombeiro. Vai trocando as kills novamente com o Wagner. Pega mais uma eliminação o Nine. Vai ressuscitando novamente. E conquista com sucesso a bandeira Alpha. E já vai correndo atrás da Brava ali. Não pode vacilar. São 123 tickets A-74. Quer fazer sangrar bastante ali. Pra não perder tempo. E a gente vai vendo ali. Novamente pela escada do respawn. O Nine conseguindo mais uma eliminação. A gente vai vendo aqui as kills por enquanto. Vai levando a melhor. O Nine. Nossa. Que azar agora dele. Ele vai conseguindo ali. O time da SK ficou ali. Com dois jogadores próximos da escada. Eliminando o Nine. 121 tickets A-98. Mais uma eliminação do Wagner. Sobrando quatro jogadores. Agora conta três do time da SK. Já vai nascendo o Hex novamente. E o Nesk novamente naquele cantinho ali ó. Sumindo do mapa. Cadê minha tela? Aqui. Ah moleque. 25 eliminações aí pra Dexterity. Contra 18 da SK. Hex tá 1,5. Não se achou. Nine tá 9,5. 10,5 agora. Wagner 2,4. Nesk 6,2. E o Mavi 5,2 ali. Destaque da SK não tem. Só o Gico que matou 7 ali. Morreu 6. Mas não tão se encontrando. Tão virando bem flag. Mas não vai ser o suficiente. Vai ser um GHI. E próximo mapa. Sem dúvida. A gente vai vendo aí o Brasil conseguindo levar novamente o primeiro mapa. Já praticamente ali com um passo. Já nos playoffs. Já na semifinal praticamente. A gente vai vendo o Fred novamente tentando virar a bandeira brava. Mas não tem como mais. 118 tickets. A67. Ele vai tentando buscar ali um pixel perfeito com a sua magna. Mas não consegue no salto. Agora o Nine engoliu os jogadores da SK. E a GG no primeiro mapa para o time da Dexterity. Galera. Um mapinha só para o time da Dexterity chegar na grande semifinal. Já é um grande passo para o nosso competitivo nacional. E vamos na torcida galera. Vamos que vamos. Que vai dar Brasil nisso aí. Agora vamos ver como está o pique da SK. Se a SK vai ficar feliz ou triste. E querendo ou não a Dexterity sabe jogar Lancome. Sem dúvida. E vamos que vamos galera. É o Brasil. É o Brasil. É o Brasil. Primeiro mapa é nosso galera. Vamos agora para o segundo e vamos batalhar. Vamos correr atrás. Agora é o momento que o Ranta vai chorar. Ou ficar feliz. Que é difícil jogar esse mapa bem. E a Dexterity sabe jogar. Sem dúvida. Olha. Dexterity começando pelo lado russo. Sinceramente Retalha. Eu aposto nos 90 tickets no primeiro round aí para a Dexterity. Para acabar logo com a raça. 90. Eu estou achando que vai ser de 110. Olha. Caraca. Será. Nossa. Trocou todas as minhas fontes aqui. Que beleza. Olha o Wagner já com a suporte dele básica. Para dar aquele suppression. Júlio obviamente de engenheiro. Nesk. Mavi. E Nine de médico. Médico. Já do lado da SK a gente pode ver que está todo mundo de médico. É. Eles não conhecem o BR Power. Exatamente. Vamos acompanhar então. A gente vai vendo ali o Fred avançando novamente. Mais um tiro de. De MBT LOL. O Wagner tentando ali impedir o avanço. O Fred estava esperto hein. O Fred estava muito esperto. O Júlio ali. Conseguindo. Já ficar esperto no avanço dos jogadores ali da SK. Na bandeira Alpha. A bandeira Bravo. Já começa a ser contestada pelos jogadores também da SK. A gente vai vendo as 149 tickets a 147. O Nine vai tentar se segurar novamente. Não consegue. Vai pegando mais uma eliminação. Ele vai tentar ressuscitar o Nine. Será que ele consegue? Não conseguiu. O Júlio vai ter que descer. Vai tentando marotar aqui pelo banheiro. Mavi junto com os seus jogadores. Olha só. Ele conseguindo mais uma eliminação em cima do Rex. E vai tentando conquistar ali novamente a bandeira Bravo. Sofrendo muita supressão pela bandeira Charlie. E a gente vai vendo ali por enquanto o Mavi se segurando. Embaixo da passarela de ligação da Bravo com a Charlie. Na entradinha agora na marota. Traz agora tem mais um jogador. O Wagner consegue ali engolir os jogadores da SK. 144 tickets a 183. Por enquanto a vantagem é do time da SK. Mas a Dex está começando a dar a volta por cima aí. Nesse início de jogo. Bravo ainda é da Dex Celtic. A bandeira Charlie é da Dex Celtic também. Vão fazer o Double Cap. E agora é só impor esse jogo de respawner, Retalho. Não tem muito o que se fazer. Não. Fica segurando, mantendo. Pressiona aí. No caso tem que tomar cuidado ali na Charlie. No Gika. Mas o Nine já está ligado. Já ouviu o Valid. Já jogou até a Nade. Acho que a Nade dele passou. Não deu certo. Que lindo o rush do Nine. Ah, mas tinha mais um ali junto que era o Rex. Agora segurar o rush na Charlie. Não deixar nascer mais gente. E manter Bravo. E aí quando você porventura quase conseguir um wipe. Você pode até avançar alguém para baixo da Alpha. E aí você consegue encher mais. Atrapalhar mais a vida. Mas olha o Rex escapando para Bravo. A gente vai vendo ali na Bandeira Bravo. Dominando novamente. 130 tickets a 122. O time da Dexterity aí conseguiu virar o resultado. Mas a Bandeira Bravo já vai ficando ali novamente. Na trocação. Conseguiu trocar. Bela aqui o do Nine. O Malício agora ainda tentando virar essa bandeira. Vai sofrendo supressão agora de MBT LOL. A gente vai vendo a Bandeira Bravo ficando agora com o time da SK. O High Serena não sabe o que fazer com a sua. Já vai tentando pegar ali na Easy 23 da 93R. Consegue mais uma vez a trocação de kills. O Fred agora está caído aqui no chão. Acho que ele ficou meio perdido sem saber o que tinha acontecido. Novamente trocando as kills. Vai nascendo mais uma vez. Agora o Malício sozinho sendo eliminado novamente. Todos os jogadores ficando ali novamente a Bandeira Bravo. Para o time da Dexterity. O Nesk agora já na recepçãozinha aqui da Lan House. Sabe que tem um jogador. Conseguiu uma kill melhor ali. O Nine também mais uma vez. Acaba sendo eliminado. Vai ressuscitando agora o Nesk e o Mavi. E vai tentando dominar novamente o espaço aqui da Lan House. Da Bandeira Bravo. O time da Dexterity. Vão tentando se segurar com tudo que pode. Também pelo alarme de trás. Acabou sendo eliminado pelo High Serena. Que bela kill ali. Ban Vakir ali. Ban Vakir porque ele matou antes o Júlio. Depois já foi mirado ali no Mavi. Jogou muito bem. Nossa. Só ficou o Wagner sozinho na Charlie. Ficaram um pouco acuados agora os jogadores. A gente tá vendo aí 111 tickets a 105. Eles vão tentando trocar as kills. Vai descer novamente. E acabou recuperando agora mais uma vez a eliminação o Júlio. Ele vai tentando ali recarregar a sua CW. Pra ir em direção provavelmente a Bandeira Bravo. Já desistiu que a gente já tem dois jogadores. O Nine acaba sendo eliminado novamente. Complicado ali. O Mavi ressuscitou seu companheiro de equipe. Não conseguiu. Também não tinha como né. Três jogadores na frente dele. Só um milagre ali. Pro Mavi ficar vivo. A gente vai vendo que ele acaba sendo eliminado. Pelo malício. Um tiro de MBT LOL do Júlio. Coisa que ele sabe fazer aí. De sobra. Novamente o Nine vai sendo eliminado. Uma incendiária agora. Próxima ali do sofá de virada de Bandeira. Mais uma vez eles vão tentando trocar kills. Por debaixo aqui da parte inferior. Da Bandeira Bravo. 103 tickets a 88. Alpha e Bravo. Double cap. Por enquanto. A SK vai conseguindo manter essa vantagem. Olha só no salto. O Nine tava muito esperto. Conseguiu pegar mais uma eliminação. E ele sabe que tá vindo mais um jogador. Acabou sendo eliminado pelo Hex. Podia ter voltado ali na verdade. Pra Bandeira Bravo. E agora é só manter novamente esse resultado. Bravo e Charlie. Double cap. Tranquilo aí na paz. 92 tickets a 77. Grandes chances agora. Do time da Dex. Conseguir. Virar esse resultado. Ao todo temos 39 eliminações aí. Pra SK. Malício fazendo 11,5. High Stereo 11,9 ali. Já pelo lado da Dex Seret são 39 eliminações. Wagner 76. O Mavi talvez seja o destaque. É. O destaque da Dex Seret aí. 10,5. É. Aí a gente vai vendo aí. Ah. Ele tentando impedir o avanço dos jogadores da SK. Pela parte posterior da Bandeira Bravo. O Wagner já foi eliminado. O Hex vai conseguindo mais uma eliminação em cima do Nine também. O Mavi vai ficando sozinho nessa Bandeira Bravo. Que é uma coisa que não pode acontecer. Tem que nascer mais um jogador. Tem Back Rage agora do time da SK na Bandeira Charlie. O Júlio já vai jogando ali mais uma granada. Vai conseguindo pegar mais uma eliminação em cima do Jika. 74 tickets. A69. Double Cap. Double Kill do Júlio na Bandeira Charlie. Consegue ali como um leão. Defendendo ali os seus filhotes na Bandeira Charlie. A gente vai vendo a Double Cap ainda. Bravo e Charlie. Vão virar a Alpha? Querá? Será? Não. Vão tentar forçar? Eu acho meio arriscado o que eles estão fazendo ali. Mas vamos ver como é que vai ser. O Nine novamente tentando voltar. Consegue pegar de surpresa. Os jogadores vão tentar fechar um Triple Cap, hein? Vão tentar fechar um Triple Cap. O Nine agora tem que fugir. Acabou sendo eliminado novamente. 71 tickets a 54. Não conseguiu fechar o Triple Cap. Mas de qualquer maneira fez com que se travasse ali os tickets da SK. E também sangrar um pouco mais rápido para tentar manter essa vantagem aí de 70 tickets a 49. Tudo ou nada agora. Grandes chances da gente ver aí o time da Dexterity conseguir uma boa vantagem para o segundo round. 70 tickets a 45. O Mave agora mais uma vez com a sua Rex. Acabou a munição. Que azar. Muito azar agora. É hora que não pode acabar. É hora que não pode. Pois é. A gente vai vendo ali o Wagner conseguindo mais uma eliminação. A bandeira Bravo totalmente aberta. Isso também não pode acontecer. Tem que virar essa bandeira o mais rápido possível. Eles vão conseguindo se recuperar novamente. Mais uma vez aí. Charlie Bravo. Double Cap. 67 tickets a 36. Que bela kill do Mave agora no janelão da bandeira Charlie. Ali com ligação da passarela. Ele vai tentando ali impedir o avanço dos jogadores da SK. Novamente mais uma kill em cima do Fred. Vai tentando ali passar novamente por detrás. Vai recuperando agora. Jogando o pacotinho para recuperar a sua vida. E a gente vai vendo os jogadores da SK um pouco acuados ali da bandeira Alpha. 66 a 23. Estão botando para correr aí realmente. O Rex vai tentando buscar mais uma eliminação. E agora a gente vê o estilo de jogo da Dexterity sendo imposto. Sim, abaixou os 30 tickets. A gente viu ao longo da partida inteira. Uma defesa de Charlie Bravo. Não vamos passar para a Alpha. Vamos manter aqui. Seguraram muito bem a Bravo. Tanto que a SK quase não virou. Virou uma vez. E olha lá. Depois disso mal conseguia chegar. Posições muito bem definidas por parte da Dexterity. E agora eles foram passar. Só agora nesse finalzinho. Já que está acabando mesmo. Vamos rushar pessoal. E aí foram os 4 saindo da Bravo e rushando para a Alpha. É, exatamente. A gente está vendo aí 63 tickets a 2. Vai jogando já uma incendiária. O Neste consegue uma eliminação. E para finalizar agora no final. Com uma kill agora em cima. De mais um jogador da SK. 63 tickets a 0 galera. Estamos praticamente na semifinal. Desse grande presencial que a gente está vendo na Europa. Parabéns aí. Um ótimo round da Dexterity retalha. Mas a gente tem que ressaltar que a SK não ficou muito para trás não. A gente vê o Malice um 17-11. O Hysteria 17-15. Mas quem não se encontrou no jogo realmente foi o Fred 5-7. O Fred ele ficou muito recuado. Não recuado, mas o Fred nesse mapa. O Mavi 17-7 também tem que lembrar. O Fred nesse round ele foi o homem de back da SK. Ele ficou sempre na última flag como último respawn fazendo essa função. Por isso até o frag não ficou tão alto. Ele não acabou indo para a linha de frente junto com o Malice, o Hysteria e etc. E tem uma coisa. A Dexterity começou do pior lado agora. Quem vai começar do pior lado nesse round, nesse segundo lado. Vai ser justamente a SK. Que vai começar naquele respawn da Alpha. Tendo que a preferencial é Charlie Bravo. Então vamos ver aí como que a SK vai ter que se comportar. Tecnicamente Dexterity já tem essa vantagem pelo lado. Jogaram muito bem. Souberam contornar o início de mapa ruim. Focaram a Charlie depois. Viraram a Charlie e não largaram ela. Ficaram com a Charlie o tempo todo. Perderam a Bravo uma ou duas vezes ao longo da partida. E de resto foi... Vamos que ir lá aqui dentro da Bravo. Não vamos deixar eles entrarem. É isso aí. Vamos que vamos, galera. A gente tá vendo aí faltando 40 segundinhos pra começar o segundo round. Com uma vantagem maravilhosa o time da Dexterity. E vamos que vamos, galera. Lembrando mais uma vez que ainda tem duas vagas pra serem definidas ainda amanhã, né? As vagas pela fase da Losers do grupo A e B vão ser definidas amanhã. E também os playoffs semifinal e final. E daqui a pouquinho a gente vai anunciar o ganhador da camisa da Lepstore, galera. Vamos que vamos. Agora tudo que a Dexterity precisa é administrar esse resultado. O Nesk vai aí fazendo praticamente a mesma coisa que o Fred fez. Mas com a diferença que ele vai conseguir pegar uma eliminação novamente por detrás. Vai conseguindo fazer uma bela double kill. Trocando as kills ali com o Malissian. O Mavi novamente se segurando na lanhouse. 150 tickets a 149. A gente vai vendo aí a bandeira bravo sendo virada novamente pelo time da SK. Vamos dar um zoom aqui novamente. O Nine tentando avançar. Já jogando um pacotinho. Tentando avistar os jogadores. Conseguiu ali pegar uma kill. O Rex em cima do Nine. O Mavi vai ressuscitar seu companheiro de equipe. Vai tentando achar. Já os jogadores não conseguiu. Júlio e Nine pegando mais duas eliminações. Por detrás agora do alarme. O Gica vai pegando o Nine. Sobrando agora apenas dois jogadores. Alpha e Bravo. Double cap ainda pelo time da SK. Não pode vacilar. Tem que jogar com calma. Para poder virar esse jogo. Aí. Voltei. Eu tinha ido pegar um copo d'água para mim. Que minha garganta está seca. Ah, tranquilo. Então vamos lá. A gente vai continuando aí. 146 tickets a 129. O time aí da SK vai conseguindo se segurar no jogo ainda com esse double cap. Vai sofrendo ali um pouquinho de supressão Nine. A gente vai vendo ali que por enquanto. Os jogadores da SK estão conseguindo fazer um belo trabalho de defesa. Mas o Mai vai conseguindo mais uma eliminação. O Malício acaba eliminando ele logo em seguida. Vai rushando agora com tudo que pode o Nine. Em direção ao Longhouse. Para tentar virar essa bandeira. Vai nascendo mais um jogador. E eles tem que começar a virar. Se não começar a virar agora. Vai ficando cada vez mais difícil para eles. A bandeira Charlie ainda é do time da Dexterity. O Wagner vai tentando marcar o glitch do Nesk. Jogando uma granada. O Nesk vai subindo novamente. E vai tentar fazer aquela linha de defesa mais uma vez. E olha. Tem backragem mais uma vez. O Júlio está de olho. Ele está ouvindo ali o espaço dos jogadores. Tem que tomar muito cuidado. Já tem um jogador atrás dele. Ele acaba sendo eliminado. O Wagner também está de olho novamente. Acabou sendo eliminado logo em seguida. Sobrando apenas o Nesk vivo agora. Vai ressuscitar seu companheiro de equipe mais uma vez. A bandeira Charlie vai sendo contestada. A Bravo também. Eles tiveram que voltar. Ficaram acuados. E vai rolar um triple cap, Retalha. Situação complicada, hein? Mas o rush do Jika ali e da SK foi muito bom em cima da DXR de Natalia. Eles bobearam. A DXR bobeou assim. Demorou para retornar um. Então, só tinha um Júlio dentro da área de flag. O Jika subiu por um lado. A outra infantaria da SK subiu por outro. O primeiro que spotou foi o Jika. O Jika levou. O segundo estava voltando pela passaria. Bravo. Virar a Alpha K. E passar uma infantaria pelo menos por trás ali da Charlie. Apesar que a SK está defendendo com duas. Eles não querem largar a Charlie, não. É, pois é. A gente vai vendo ali que, por enquanto, eles vão tentando tomar o posicionamento. O Nesk já ouviu agora, indo... O Jika exa o 85. A situação ainda é dramática. Mais um jogador agora da SK tentando fugir agora do Nesk. O Nesk com muita cautela. Ele vai virando a bandeira. Sabe que o jogador ainda está ali embaixo. Vai retornando. Desistiu, na verdade. O Jika voltou para Bravo. Vai fazendo Alpha e Charlie. E a gente vai vendo aí, por enquanto, o Jika vai vir agora na bandeira Alpha. Já vai jogando uma granada. Ele tem que tomar muito cuidado. O Fred também pegando ali pela passarela. Vai conseguindo pegar mais uma vez o jogador. Na Marquise. Na trocação de kills. O Wagner vai levando a melhor. O Rex agora conseguindo uma eliminação em cima do Nine. Aqui na bandeira Bravo. Alpha e Charlie ainda double cap para o time da Dexterity. E é tudo ou nada. Agora não pode perder essa Charlie. Tem que conseguir segurar essa linha aí de Alpha e Charlie. Mais uma vez na trocação. Vão pegando mais uma vez de novas kills. O Nes conseguindo uma bela double kill. Seguraram muito bem. E a gente vai vendo agora eles avançando para a Bravo. Olha o Nine ali. Vai tentar pegar ali uma kill com a Magno. Não conseguiu. Já vai rushando dois jogadores. O Júlio já vai eliminando o Malício novamente. Vão recuperando a bandeira Bravo. Se o Wagner conseguir segurar essa Alpha, vai ser triple cap. A gente está vendo ali, por enquanto, ele já marcando os jogadores. Mais uma granada. A gente está vendo aí 90 tickets a 77. Bravo e Charlie, double cap da Dexterity. Vai começar aí a virar o jogo. E provavelmente vão conseguir ganhar esse jogo, hein, galera. A gente está vendo aí 90 tickets a 77. Triple cap da Dexterity. Faltou apenas 30 tickets para a Dexterity conseguir chegar na grande semifinal do seu primeiro presencial da Série One de Battlefield 4. É o Brasil aí lutando com tudo que pode. 80 tickets, 77. Vai sangrando muito. Triple cap mais uma vez. Que espetáculo de jogo, Retalha. Que jogo lindo. E a Dexelit também mostrando por que mereceu realmente estar nesse presencial. Ih, vai passar já. Não tem mais como. A SK... Não, é impossível queimar minha língua faltando quatro tickets. Então seguraram muito bem, trabalharam bem agora a defesa da Charlie, passaram o Alpha também forçando. E justamente vão tentar...